Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurelio e você está assistindo ao Skate na Cabeça, episódio 1009, Barivarial Backside, ou então Backside Barivarial. Bom, eu estou falando de fazer um Barivarial no plano inclinado, com a mudança, com a alternância do sentido do deslocamento. Muito tempo atrás eu apresentei aqui a versão Frontside. Ou seja, se eu ia de base, aí eu fazia um retorno de Nolly. E se eu ia de Switch, então eu fazia um retorno de Fake. Porém, na mudança de posicionamento, eu ficava virado no sentido do movimento, no sentido da parede. Agora, no Backside, é o contrário. Eu faço a inversão de costas para a parede, de costas para o sentido do movimento inicial. Então, eu tenho que fazer uma mudança do posicionamento. Porque, se na versão Frontside, eu vou de frente e retorno de costas, na versão Backside, eu vou de costas e retorno de frente. Então, eu tenho que avançar de Fake ou de Nolly. Então, a remada de base precisa ser convertida para Nolly. E a remada de Switch precisa ser convertida para Fake. Então, nós temos duas possibilidades. A primeira que eu apresento é a versão Nolly de Normal. Então, eu inicio remando de base, converto para Nolly e aplico o Bari-Varial, terminando de base. E a segunda versão, que você vê a partir do minuto, dois minutos e trinta e nove segundos. Eu faço a remada de Switch, converto para Fake, aplico o Bari-Varial e termino o procedimento de Switch. Eu demorei para apresentar isso, um procedimento bastante simples. É porque, realmente, para quem nunca fez, dá um grande frio no estômago. Mas, vencidos os medos iniciais, depois fica bastante fácil. É mais difícil do que a versão Frontside, mas não é um bicho de sete cabeças e, depois, acaba acostumando. Próximos desafios é fazer isso com um skate menor ou, então, em um plano com maior inclinação. Aguardem os próximos episódios. Até mais. Tchau. Tchau. Amém. Amém.